O lado bom de andar de moto é que é tudo mais rápido, é gostoso, é legal, o vento na cara e tal, pá! O lado ruim é quando chove, fica tudo mais perigoso, mais fácil de cair, danado pra ninguém te ver e te acertar E tu fica todo molhado se tu não tiver uma capa, é véi, é galera, bom dia, sábado, sábadozão, bonitão né, tamo aí mais um videozinho da semana Como vocês viram né, eu deixei faltar quinta-feira, deixei passar, é galera, mas o negócio foi sinistro realmente quinta-feira Então, peço mais uma vez desculpa né, quinta-feira não rolou, mas vamos lá né galera, vamos que Nesse vídeo estamos já 8 horas, estamos atrasados cara, pai do trabalho, caramba, não queria sair atrasado Só que aquela coisa né brother Eu vou inventar, não vou botar desculpa não, o erro é meu mesmo A pior coisa que tem é quando você tá atrasado e tá chovendo, nesse caso já choveu né, eu tô de capa aqui mas já choveu A pior coisa que tem é quando você tá atrasado e tá chovendo, você não pode nem correr Porque o risco de tomar um tombo é grande Ai bro, o risco de você pegar um tombo é gigantesco Olha aí ó, sem sapato, o sapato tá enrolado numa, num saco aqui atrás na moto Pois é galera, então essa Essa é a maior complicação quando você tá atrasado Ai, 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 ai Uou, agora vou fazer trilha agora, uou Vamo lá Jusenil da Pop 100 Sai do telefone mina Vamo lá É esse mesmo Eu também não deixaria, eu acho Vamo lá, vamo lá Vou tentar correr um pouquinho nessa chuva aqui Ficou chuva não, na pista molhada aqui A chuva já passou Tá piscando, tá piscando Vamo que vamo É galera, o negócio tá bom não Olha os poliças pegando chuva Cadê a capa, poliça? Tá olhando Cadê a capa, porra? Vamo que vamo A curvinha pro lado direito Depois com a curvinha pro lado esquerdo Segue reto, se abaixo Pra pegar a velocidade E bumba Então é isso aí rapaziada Com o decorrer do dia A gente vai filmando mais coisas E a gente vai voltando aí, falou? Forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Daqui a pouco a gente se fala É nóis E aí E aí Obrigado.